Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bettencourt pela visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Melnick, a empresa opera ali com incorporação e urbanização, e aí eu estou falando de grandes loteamentos de terrenos para construção de casa e por aí vai. Então, a operação focada no Rio Grande do Sul, especialmente ali em Porto Alegre e a região metropolitana. O resultado, muito tranquilo, a operação é uma operação mais simples, então assim não tem muito para explorar, eles não é muito complicado de entender, especialmente quando você pensa em construção civil. Eu não vejo qualquer motivo para essa queda mais recente que a gente teve pós-IPO, que foi uma queda forte, agora ele é bater 18%, 17% de queda versus o preço do IPO. Eu estou bem tranquilo com um ativo médio e longo prazo, então a gente passa diretamente para uma análise mais sucinta, da desculpa pela moto, indo aí para um due diligence, e nesse due diligence a gente vê a receita líquida afetada muito ali por uma paralisação das obras, por causa do Covid, algumas delas ali, muitas delas em 92 dias paralisadas, então uma paralisação considerável. Mesmo assim, quando a gente olha os 9 meses de 2020 versus os 9 meses de 2019, então um year on year, a gente vê uma manutenção dessa receita líquida, o EBITDA com margem bem casada com o consistente, nesse trimestre 17,81, a gente vê uma redução considerável no valor absoluto, mas mesmo assim dentro de uma oscilação natural presente nos trimestres anteriores, então nada que venha me preocupar. Novamente lembrando que a gente teve um trimestre afetado pelo Covid, o lucro líquido reduz, mas continua sendo lucro líquido, os 9 meses de 2020 com uma estabilidade versus o mesmo período do ano passado, a evolução das despesas comerciais e de ENEM, gerais e administrativas, bem controladas, o que mostra a capacidade de controle da gestão, mesmo passando por esse momento um pouquinho mais pedregoso. É um indicativo bem positivo, especialmente tendo em vista que qualquer tipo de operação empresarial eventualmente vai ter que lidar com questões mais complicadas, e é bom saber que a gente pode contar com a gestão para justamente fazer um sistema de controle de custo geral e administrativo, custo comercial, mesmo investindo em uma operação mais online recentemente por causa da Covid, ainda assim conseguir controlar o custo geral e administrativo e o custo comercial versus com o percentual da receita líquida. A posição de caixa líquido mais confortável pós-APO, então somada aí a geração de caixa positiva de aproximadamente 150 milhões de reais nos 9 meses de 2020, deixa tranquilo quando a gente pensa na solvência e na liquidez desse ativo no médio e longo prazo. Então é mais um ponto aí que vem para acalmar os ânimos quando se trata dessa operação. O VSO, a venda sobre oferta, a velocidade de venda ali de lançamento sofre, a gente tem que acompanhar os próximos trimestres para ver se existe, se volta a ter uma normalização dessa velocidade de vendas, a venda sobre oferta ali especialmente com relação aos lançamentos. Não preocupa justamente pelo mesmo motivo de antes ali com relação à receita líquida, é um momento ímpar e o VSO, a velocidade de venda de estoques continua crescendo, o que é super positivo e nos leva justamente a um ponto muito positivo e a um ponto de observação que são o quê? O ponto positivo é a redução contínua de estoque pronto residencial. Isso daí é bem positivo, dando ali uma liquidez, maior operação e ficando com menos ativo preso nas contas da empresa, isso contando inclusive com valorização do preço esperado de venda desse estoque, aproximadamente 5% ali. Então algo bem positivo nesse trimestre. A gente vê que é uma continuidade, um movimento de redução desde 2017, que atinge ali 32 milhões de reais em VGV desse estoque no terceiro trimestre, do estoque residencial no terceiro trimestre de 2020, é uma redução bem drástica, eu vejo como bem positivo um movimento aí justamente de racionalização desse estoque, de redução de... Um estoque ali que poderia eventualmente acabar ficando preso deixa a empresa menos líquida, então é positivo o movimento. E o ponto de observação é justamente aquele estoque comercial que sobra no finalzinho do demonstrativo ali como apontado. A gente vê que com o Covid e a mudança de relação entre real estate, entre propriedade para locação, para compra comercial, a gente pode ver diferenças no pós-Covid, e aí o pós-Covid pode ter uma mudança na dinâmica desse setor. Então essa parte de estoque ali pronto, mas que é comercial, me deixa um pouquinho apreensivo, eu quero ver como é que aquilo ali desenvolve. Então é um ponto de observação, não afeta a tese como um todo, mas é um ponto de observação que eu quero ver justamente como é que a empresa leva. Não preocupa em parte por causa da diversidade, a gente vê que se trata de salas, de hotéis e de lojas, então tem ali uma diversificação, não é pura e simplesmente espaço de escritório. E a gente tem que observar a estratégia de locação reversível que a empresa está usando, que pelo que eu entendo, ficou um pouquinho confuso ali durante a teleconferência, mas basicamente parte do aluguel fica como cashback, como se fosse um fundo, então como se fosse em escrow, que é o que a gente faz, o depósito inicial que a gente faz para comprar um imóvel nos Estados Unidos, por exemplo, está uma conta separada, independente, para poder usar caso aquilo ali venha a vingar. E aí no final de 30 meses ela tem ali, o locatário tem a opção de completar essa compra do imóvel pagando o restante ali, dando início ali a um financiamento. Então basicamente é um movimento interessante que justamente deixa você se acostumar com o imóvel e ver a viabilidade daquilo antes de ter que tomar decisão de comprar. Eu acho que é positivo para a empresa como um todo. A título de curiosidade, acho que vai dar uma olhada na distribuição de landbank, que está na tela, então a gente vê ali as diferenças entre pré-IPO e pós-IPO, ali o pós-IPO atinge 11 bi de landbank esperado, e nos projetos entregues no período, só para ter a título de curiosidade e uma noção de que tipo de projeto a gente está falando, especialmente ali com os dois loteamentos, acho que vale a pena ter uma noção justamente do que é a parte de urbanização. A minha posição, que na verdade está para a cliente, está aqui do lado. Cogito fazer preço médio para baixo, se esse preço continuar oscilando negativamente, como hoje a gente tem visto que tem aí uma oscilação negativa, continuo tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida, com um volume mais baixo, que acaba afetando negativamente o preço no curto prazo. A forma de se expor ao Rio Grande do Sul, especialmente na parte de construção civil, é uma das partes que me deixa empolgado com esse ativo, é uma região geográfica que é mais difícil de se expor pontualmente ao portfólio. A gestão, muito boa, provou isso justamente pela parte do DNA e pela solidez financeira, e justamente na solidez financeira da empresa é mais um ponto que me deixa bem tranquilo com relação à tese de investimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo, não tenho qualquer problema de responder qualquer tipo de mensagem, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.